A mano é segredo entre a gente Que esse término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pedente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não quisesse no presente Uma pessoa no passado Ajetar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não quisesse no presente Que não quisesse no presente Uma pessoa no passado Ajetar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Quem não está entendendo nada aqui É porque o João está me apresentando agora o programa Mas antes dele começar a cantar, quero dar um recadinho Que o programa Lara Show não terminou, ainda continua Só que só mudou o nome Mas o Lara Show continua Só que agora é Lara Vitória e João Hélio E gente, não se enganem Porque esse programa Lara Show e João Hélio já é a continuação do Lara Show Só que agora eu estou apresentando com o João, né João? É isso aí É isso aí Isso Então gente, como é ao vivo os erros assim, significa que Ocorre erros, só que é normal acontecer esses erros assim de gravação, né? É isso aí, tem vários convidados aqui com a gente, né? Isso Tem MC da vizinho aqui, palhaço batatinha, tem um monte de pessoa aqui Tem ferreirinha É isso aí, vai ser bem divertido aqui hoje E isso E hoje, como não vai ter só cantores, vai ter brincadeiras que já estão preparadas ali pelo palhaço batatinha Tio batatinha Tio batatinha, tio batatinha, ele tá ali, né? E gente, a gente viu na chuva só por causa desse programa, muito bom, porque a gente não quis deixar vocês de mão É isso aí Bora? Bora! Coragem vai te ajudar Coragem vai te ajudar, respira e fundiva Levante sua cabeça, se nunca desanimar Não fica aí parado, olhando da janela, com o coração sofrendo, enquanto a vida é bela Acredite em você, com muita fé em Deus, pra cada passo que der, certeza que dará certo A esperança é uma flor, abraça e com todo amor, vamos ser felizes Levante a cabeça e cante, volte outra vez a ser criança Volte outra vez a ser criança A esperança é uma flor, abraça e com todo amor, vamos ser felizes Levante a cabeça e cante, enche o teu peito de esperança Volte outra vez a ser criança Não fica aí parado, olhando da janela, com o coração sofrendo E quanto a vida é bela, acredite em você, com muita fé em Deus, pra cada passo que der, certeza que dará certo A esperança é uma flor, abraça e com todo amor, vamos ser felizes Levante a cabeça e cante, volte outra vez a ser criança Volte outra vez a ser criança A esperança é uma flor, abraça e com todo amor, vamos ser felizes Levante a cabeça e com todo amor, vamos ser felizes Levante a cabeça e cante, enche o teu peito de esperança Volte outra vez a ser criança Volte outra vez a ser criança Aê, João E gente, o nosso primeiro programa já vamos ter o primeiro convidado Que vai ser ele O menino muito carinhoso, bonito, que já veio aqui várias vezes no meu programa Né? Vem pra cá, MC Davizinho Aê, tudo bem Davi? Tudo Tá feliz de estar aqui? Sim Vai cantar o que hoje Davi? O bebê O microfone tá ligado? Tá Tá, eu tô, eu tô Então tá Bora cantar? Vamos Só que só DJ Vem 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 Foi difícil Pra você acreditar que eu sou um cara cantando E tua mente te pica, eu te vejo mais eu Não esquece o agulho e cê vem com tudo aqui na minha mãe Vem 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 Seu agulho e cê vem com tudo aqui na minha mãe Vem 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 Que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou pobre, mate Pouco, chumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama Vai, 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 vai Eu sou um filho que eu vou pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Tua mente briga, tudo bem que vai ser Então esquece com a polícia e vem tudo aqui da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e pouco instrumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama Vai, vai, vai Desculpa Jumente Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Muito! Oi, som. É isso aí. Oi, muito bem, MC. Pode ficar aqui porque agora é o tio Batatinha. Ok? Mas antes, volta aqui você não vai escapar das perguntas, não. Quanto ano você tem? Cinco. Davi, faça aí suas redes sociais pro pessoal. Tá, minha mãe. Isso, vai. Número de telefone. 951737959. Devagar, pode falar. 951737959. Tá. Quantos shows você já fez? Quantos shows... Já vai eu errando a criança. Quantos shows você já fez? Não sei. Não sabe? Ah, é... Você vai fazer show mais aonde? Vai fazer show mais aonde, Davi? Não sei também, não. Fala o seu Facebook aí pro pessoal. Luiz, Davi, meu YouTube, esse meio da vizinho, eu... Ah, que legal. Bora cantar mais um? Vamos. solta o som aí, DJ. Solta o som aí, DJ. Já foi, Léo. E como foi as férias? Boa. Boa? Foi na piscina? Boa. As praias. Foi mais bom do que escola. Ontem a gente foi pra onde, Davi? Parque d'água branca, né? É. Ah, então tá. Bora cantar? Bora cantar? Bora cantar. Só pra dizer Abre o jogo, acabou Pra quem sou desse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor? E pedi pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pra eu demonstrar Esse amor falso E pedi pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pra eu demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra quem sou desse falso amor Eu confiei E pedi pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Pra eu demonstrar Esse amor falso E pedi pra você E pedi pra você E pedi pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pra eu demonstrar Esse amor falso Muito bem Muito bem Esse MC Davizinho Tudo bem Sim Bom Bom Pode ficar ali no quentinho Que agora vai vir O Tio Batatinha Vem cá Tio Batatinha Você tá ansioso Para as brincadeiras João? Tô muito ansioso Igualmente o Davi Deve estar ansioso Pra chuchu Davi Dá aqui o microfone Pode vir Tio Batatinha É isso aí Um boa tarde Fica bem no meio de vocês Aqui Vem mais pra cá Boa tarde Lara Boa tarde Boa tarde João Hélio Boa tarde Boa tarde Lara Boa tarde Vamos ficar o dia inteiro Gente que legal Então mudou Então é a continuação Do seu programa É isso? Me conta essa história Bom é assim Lara Show não acabou Apenas continuou Não é assim Deixa eu explicar Pro pessoal Pra você Sim Assim O programa Oi Já Que legal O programa Lara Show Não acabou É porque Eu já tinha combinado Com a lei Que eu ia Apresentar Com o João E aí eu falei assim Já tinha falado Que o programa Lara Show Não ia acabar Ia continuar Só que Quem foi essa fofoca Me conta Nada de fofoca não Estão inventando Que acabou É isso? O que? Acabou o que? Inventaram Tudo aqui ao vivo Inventaram que acabou É? Não né Lara Show Lara Show E João Hélio Tá ali Na telinha Agora sim Acabei de ver Agora sim Gostou do meu traje Hoje? Vou virar pra você Olha que legal É tipo uma calda É calda de chocolate Calda de caramelo Calda de leite condensado E vai Calda de potinho Já me deu fome Deu fome Comeu batate Olha aqui Nós temos aqui o DVD Que liga agora 011 Repetindo comigo 011 011 49 49 1 1 89 89 33 33 Liga agora Fala com o João Hélio Fala com a nossa querida Lara Ao vivo Se você ligar agora Participa da nossa caixinha musical Cantor ao vivo Aí nós vamos dar o DVD Vou enviar via PAC Via SEDEX Vou enviar pra sua casa O importante é chegar lá E quem estiver assistindo Comentar E ligar Liga agora também Vai ganhar o prêmio Que é participar Do meu programa Liga agora 4 9 Ó 9 2 Gente isso aí é o 011 Tá tio Tio Ele vai corrigir lá É 011 Isso aí tá bom 011 999 8933 Tá bom É o 011 Perdão 011 Corrigindo Corrigimos lá É 011 só Tá bom Vamos cantar então Bora Vamos brincar depois Vamos A gente vai dançar com você Vai dançar comigo Então vai aguardar lá Que vamos agora Dançar o Festa Festa Alegria Tá bom Que eu gosto muito Isso é muito Vamos lá 3 Fica aqui Batatinha Batatinho 1 vai Festa Festa Alegria Festa 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 Pra você É pra você Festa Festa Conte o Batatinha Se liga que agora é pra valer Vai Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com os pés Pula balançando a cabeça É fácil vem comigo aprender Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com os pés Pula balançando a cabeça É fácil vem comigo aprender Olá, criançada Estou pronto pra dançar É, vamos fazer uma grande brincadeira Isso mesmo Eu venho todos pra essa festa Batatinha frita Frita com manteiga Um, dois, três Que não dança Perdeu a vez Batatinha frita Frita com manteiga Um, dois, três Que não dança Perdeu a vez Start up Vai Festa, festa, festa Festa, alegria Festa, festa, festa pra você Festa, festa, curte o batatinha Se liga que agora é pra valer Vai Festa, 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 alegria Festa, festa, festa pra você É na TV Festa, festa, curte o batatinha Se liga que agora é pra valer Vai de novo Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com os pés Pula balançando a cabeça Eu faço bem comigo aprender Bate, gira e bate com as mãos Bate, gira e bate com os pés Pula balançando a cabeça Eu faço bem comigo aprender Chama, chama Eu faço bem comigo aprender Chama, chama, chama Eu faço bem comigo aprender Rodou! E fato! Que legal, gente! Haja fôlego, né? Gostaram? Amei! Vamos brincar então? Bora! Vamos brincar só do sonho, DJ! Vamos lá brincar agora! Vamos da caixa primeiro, né? É isso, vamos lá! Olha que alvivaço a criançada se divertindo com batatinha! Vamos ver agora o que tem de surpresa! Lara, o que você lembra dessa brincadeira, Lara? Hã? O que você lembra da brincadeira da bolinha? A brincadeira da bolinha? Eu não brinquei, mas não lembro! É, então vamos lá! Começando agora com o nosso querido Davi aqui desse lado! E eu aqui! Isso! Vamos lá apresentar agora! Vamos! Quem vai ganhar? É de moça! É! Vai torcer pro seu irmão ou vai torcer pra ela? Eu também! Hã? Por Davi! Então vem pra cá! Fica aqui do lado dele aqui! Pronto! Enquanto isso, coloca a música aí! De repente isso tá divertindo! Ó! Vai meter a mão aqui! Vai tirar aqui a bolinha! A bolinha aqui! A bolinha! A bolinha aqui! Cinco vermelha! Pra você! E cinco azul! Pra você! Tá bom? A vermelha pra você! Se sair vermelha! Ponto é seu! Tá bom? Se sair azul! Ponto é seu! Misturou! Misturou! Olha pra cima galera! Olha pra cima! Olha pra cima! Olha pra cima! Tirou! Vai! A bolinha! Ponto para as meninas! E agora? Davi! Vamos lá Davi! Mete a mão aqui! Mete a mão! Mete a mão! Olha pra cima! Olha a cabeça! Ponto pra vocês! Põe aqui pra vocês! Não! A vermelha é pra cá! Então vamos fazer disso! Os meninos pra cá! Os meninos! Isso! E a menina pra cá! Pronto! Aqui a televisão é assim! Um ponto pra cada um! Um ponto pra cada um! Televisão! Tá aqui ó! Vermelha! Azul! Muito bem! Vamos lá então! Primeiro você! Olha pro lado! Olha pro outro! Olha pra baixo! Vai agora! Tirou! Ponto para o menino! Vai rápido! Televisão aqui! Vai Davi! Vai! Mete a mão! Olha pra cima! Davi! Tirou! Ponto para o menino! Gente! Vai de novo! Essa brincadeira que todo o Brasil tá fazendo! A Europa agora já copiou o Batatinha né? A caixinha das bolinhas do Batatinha! Tirou! É bolinha! Aê! Vamos ver aqui! Mais um! Mais um! Tirou! Mais um! Olha pra cima! Vermelha! Olha aí produção aí! Tirou! Vermelha! Ponto para as meninas! Pera aí Lara! Lara! Conta! 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 Quanta bolinha tu tem! Conta! Quanto? Duas! Quanto? Duas! Duas bolinhas! Se ela tirar... Não! Quem foi a última que tirou? Foi ele! Ele! Se você tirar azul ele continua! Se tirar vermelha você ganha! Tá bom? Vamos lá! Se ela tirar vermelha ela ganha! Tirou! Ganhou! Ponto para as meninas! 10, 10, 10! Aê! Agora vamos lá! Quem sabe canta! Quem sabe pode ouvir! Não! Agora não! Bolinha de novo! Bolinha de novo! A produção pediu! Bolinha de novo! Troca de lado! Quer trocar? Não! Agora João Hélio! Agora João! João Hélio com você! João aqui! Bolinha vermelha agora trocou! Tá bom João Hélio? Tá? Vamos para cima! Você ganhou! É quem perde continua! Vamos lá! Vem cá! Você vai continuar agora! Brincadeira! Mestre o nome João Hélio! João Hélio! Ah João! Vamos lá! Quando você crescer você vai crescer o que? Grande! Tá bom! Grande! Olha! Igual a minha cabeça! Vamos lá! Mete a mão aqui! Olha para cima! Isso! Olha para o teto ali! Para a luz! Olha! Não! É ele! Vai! Tirou! Um, dois! Foto pai! Foto pai! Cadê? Foto na brincadeira! Olha lá! Olha lá! Foto ao vivo! Olha lá tio! Olha lá! Foi! Tirou! Cadê a música? Ah! Ponto para as meninas! Agora olha para cima! Olha para as luzes! Câmera! Ação! Tirou! Ai! Vai! Tirou mais uma bolinha! É a sensação do momento! A brincadeira da bolinha! Tirou! Ai! Vamos lá! Vermelha! 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 Um, dois! Quero ver ninguém parado! Vai! De novo! Tirou! Tirou! Um, dois, três! E valendo! Vai para cima! Não está vendo nada menino! Já! Jovai! Tirou! Vai para frente! Para a câmera! Dois, três! A gente vai para cima! Isso! Não olha nada! Olha o gato! Tirou agora! Vai! Ai! Ponto! Ponto para o menino! Você viu? Ela tirou dos meninos! Não dá para ver nada! É a caixa do batatinha! Vai! Agora mete a mão! Olha para a câmera! Olha para a câmera! Diga! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou tirar azul! Eu vou ganhar! Eu vou tirar azul! Um, dois, três! E tirou! Azul! Diga sim! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Se tirar azul! Se tirar azul é o pé! O Elio vai! O Elio vai! O Elio vai! João Elio ganha! Um, dois, três! Tirou! Ah! Continua! Agora quem vai tirar é o Davicinho! Dami! Vem aqui na frente! Aqui na frente! Eu vou lá para frente com ele! Tá bom? Ó! Ninguém tá vendo a caixinha da bolinha de batatinha! Ju! Davi! Vai tirar! Se tirar azul! Quem ganha? Nós! Eu! Ganha! O menino! E tirar o vermelho é quem ganha? Menino! Vai! Tira aqui! Olha para cima! Olha para frente! Olha para a câmera! Olha para a câmera! Mete a mão! Tirou! Tirou! O menino ganhou! Acharam! Gente! Que legal! Que legal! E aí? Acharam legal essa? Sim! Eu tenho uma mais difícil para vocês! Vamos lá então! Põe o som! Ah! Eu já sei qual que é essa! Mais difícil agora! Essa é de pegar! Aqui! Você! Aqui ó! Super fácil! É o macarrão do batatinha! Batatinha come demais! Aqui é o macarrão do batatinha! Tem que tirar o som! Não é miojo! É igual o cabelo! Não! Eu gosto muito do black! Eu amo o black! Mas aqui é um... Vem cá! João Helio! Oi! Esse aqui é seu! Tá bom! Segura aí! Um! Quantos nós tem? Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis nós! Vamos lá! E você Lara! Pode estar fazendo live? Pode estar fazendo live aí pai! Faz live pai! Entra no Facebook! Mãe tá! Faz live! Faz live! Dá! Dá! Ele dá! Facebook dá ao vivo! Quer fazer no meu? Faz no meu! Entra no meu lá! Entra no meu! Pode entrar no meu Facebook! Vamos lá então! Ó! Contando quantos nozinhos tem aqui! Isso! Ao vivo! Pode atender! Vamos atender ao vivo! Manda pra mim pai! Traz pra mim pai! Traz pra mim! Vamos lá ao vivo gente! Ligação Lara! É lá na produção! Na produção! Alô! Alô! Estamos ao vivo! Tudo bem? Tudo bom! Fala com a produção! Tudo bem? De onde fala? É Stephanie! Stephanie! Vamos falar com a Stephanie aqui gente! Vamos lá falar com a Stephanie! Põe lá! Põe lá no sistema pai! Põe lá! Corre aqui! Cadê a direção? Corre aqui gente! Põe lá na produção! Stephanie! Só um minutinho Stephanie! Stephanie vai entrar ao vivo com a gente! Vai cantar com a gente! Stephanie! Então aqui! Fica aí! Fica aí vocês! Fica aí! Vamos lá! Ó! Nossos ouvintes né! Nossos espectadores! Estão ligando em todo o Brasil! Para falar com a gente ao vivo! Então falando com a gente ao vivo! Participa aqui brincando com a gente! Enquanto isso! Manda para cá! Se não conseguiu achar o cabo! Não! Não achou o cabo! Manda para cá então! Vem! Vem produção! Rápido! Aqui ao vivo! Rápido! Vamos lá! Manda para cá! Não! Alô! Voltei! Só um minutinho! Vem com a minha luva! Só um minutinho! Coloquei! De onde fala? Hã? De onde fala? É... Do... De São Paulo! De São Paulo! Aplauso para São Paulo! Uhul! E que parte de São Paulo você fala? de São Paulo! Folha... Qual região? Osasco! Osasco, aplausos! Osasco, uma plaza pra Osasco! Olhe... Vamos participar com a gente da caixinha musical, tá bom!? O João Hélio vai tirar um CD! Tem que cantar com a gente A música a que tenha a palavra chave! Você vai cantar uma música Que você vai saber O João Mário vai tirar aqui E a Lara vai tirar Uma letra, uma música Você tem que cantar O pedacinho que tenha A palavra Chave, ok? Vamos ver aqui Vamos ver então Tá bom Vamos aguardar Vamos aguardar então Bom gente Vamos colocar a bola aqui dentro? Vamos ver então, já Calma aí, calma aí, não, ainda não Vamos colocar a bola aqui dentro É lá A música que tem uma palavra chave Tem que colocar lá no som Tá, vamos ver Aqui, vamos lá então Vamos tirar a palavra chave Tirou, Lara, tira uma Seu nome é Stephanie, é isso? É Stephanie o seu nome? Sim, Stephanie Vamos lá, Stephanie Quantos aninhos? Nove Nove Canta a música com a palavra Não dá dica pra ela não, hein? Ela vai estar participando pra ganhar o DVD Diga aí, eu vou ganhar o DVD do Batatinha Tira um, Lara Rápido, Lara Nosso tempo tá acabando Vamos, tirou? Casa A palavra chave Mostra pra produção Casa Casa Tem uma música com a palavra Casa Palavra Casa Isso Canta com a gente aí ao vivo Vamos lá Já pode cantar? Só um minutinho Pode Um Dois Três Canta Stephanie de Osasco Ao vivo Canta Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Filma pra mim Entra nela não Porque na casa Não tinha chão Vai jogar no YouTube Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer tepí Porque te Você sabe cantar aqui? Canta com ela agora Vamos lá Então Nós estamos Avisa pra mim Já mãe? Já mãe? Já? Um, dois, três e Fala de novo Já mãe? Aí? Já? Estamos ao vivo Lara Show João Hélio Ao vivo daqui Da Amaral TV Diretamente de São Paulo Pra todo o Brasil Estamos falando com a Stephanie Ao vivo aqui no telefone 011 4918933 E aí? Ela tá cantando com a gente aqui A palavra chave é? Casa Mostra aqui Tirar da caixinha musical A palavra casa E a Canta com a gente de novo Cantando Vai Canta com ela Vai Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Até nada Não tinha chão Ao vivo Aplausos Ninguém podia Na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer pipí Que legal Não tem penico Não tinha ali Gente Produção É com vocês Tá bom? Tô animada Liga 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 Quanto mais ligar Melhor Vamos lá então Voltando aqui A nossa Valeu Obrigada Ao vivo Valeu Vamos ver aqui agora A brincadeira Do nó Essa brincadeira É do macarrão Isso Macarrão pronto Na mão Ok É pra tirar o nó É pra tirar o nó Porque eu tirei da bandeja Ali Mas é pra tirar o nó Tem que contar Quantos nó tem primeiro Pra todo mundo Vem em casa Vai Um Dois Três Quatro Cinco É isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tem seis Seis Aqui contando João Vai Vem pra frente Vem pra cá Não sai da tela Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ok Vamos lá então No chão Tirando o nó Agora com a brincadeira Com o som Ao vivo Um Dois Três Vai Valendo Ai 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 Quero ver Quem vai ganhar Quem vai ganhar Quem vai ganhar Essa Essa linda Criança Vai 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 Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver E agora E agora Quem vai ganhar É o menino Ou a menina Ou o menino Ou a menina Ou a menina Ou a menina É o rat Ou a menina Ou a menina Vamos ver gente Vai lá Quem vai conseguir tirar o nó Quem conseguir tirar o nó Aqui ao vivo Gente Olha Estão Muito legal Amaral TV Ao vivo Um clique de São Paulo Para o mundo inteiro Europa Obrigado Inglaterra E o pessoal de Portugal Vão ligando Vão ligando Participando Ligue agora Ao vivo 011 Liga 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 Participe Para ganhar o DVD Vamos enviar Via correio Para você Tá bom Isso mesmo Via correio Passa no zap zap Depois O endereço direitinho Depois a produção É interpretada com você 011 Liga agora 011 49999 1 8 933 Está aqui na tela Agora Ganhou Lara 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 Aê Valeu Quantos nó Ficou para você Só dois Dois nó E aí o que que O que que faltou Jônia Vem cá Entra na tela Jônia Ô menino Vamos lá Quantos O que faltou Para você tirar Porque estava muito difícil Muito difícil Estava difícil Não Não Estava fácil Não estava Produção Então pega lá Aponta Para os meninos Agora Vamos ver E aí show Que legal Pega o microfone De vocês Vamos continuar Aqui Da bolinha Quem é Da caixinha Da caixinha musical Caixinha musical Ao vivo Liga agora Participe conosco Agora ao vivo Ok Vamos lá então Canta comigo Tira um para você Se ele souber Ele ganha Tá bom Um Dois Três E valendo Passa a vez Passa a vez Vai para você Passa a vez Passa a vez Puxou Canta Casa A casa A casa já foi Mas tem alguma outra Que você sabe Que tem a palavra Casa Não As nossas As espectadoras De Osasco Estéfini cantou Era uma casa Muito engraçada Tem outra de casa Não Se souber eu canto Não Canta comigo Vamos lá Tá bom Vai Já Já Entra na minha Entra na minha Entra na minha Vida Mexe com minha Juntura Zara Toda É isso Meu ponto Pra mim Eu tô brincando Tá bem Agora você É o João Passa a vez Foi É o João Olha o João Olha lá Sabe quem Aê Canta a palavra A chave Amigo Caixinha musical Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Canta lá pro público Vamos lá Amigos Amigos É bom estar contigo No nosso balão Amigos 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 Como é que é Amigos Amigos É bom estar contigo No nosso balão Vamos ver Sabe João Mélio Canta A palavra amigo Vamos ver É verdade Vamos ver João Mélio Entra na tela João Mélio Olha ali Entra na tela Vida Vai João Mélio Canta agora Ei amigo Fiz essa canção Pra te contar O quanto é Vão trocar ideia Com você Ter alguém Pra compartilhar Ponto pro menino Ela cantou Somos amigos Amigos Não saiu dos amigos Amigos com um Z Né Zamigo Ponto pra ele Agora tira Se ele souber Ele vai levantar a mão Canta com o tio Batatinho Canta comigo A palavra Campeão Ixi Caixinha musical Aqui ó Na tela Pra você Canta comigo Vamos lá Pode ligar Liga 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 Participa Pra ganhar DVD Vai É campeão Deixa eu ver Bora gente Vai ao vivo Eu não sei Eu não sei se é ver Uma música É por causa que Como eu tô Afinado Com a violão Pesquisei Um negócio Lá no youtube É o cara Cantou uma música Assim que era Já dizia o campeão Pra ser forte Pra ser forte É arroz Feijão De manhã Café Com pão Mas eu quero É macarrão Com o farofa Com o João É como ela cantou Ainda agora Não foi Era uma casa Muito engraçado Nossa infância Ele cantou também Uma música de escola Não é verdade É E você Sabe alguma música Com o campeão Não Não sabe Vou cantar de novo Vamos lá então Se valer Ele já ganhou Tá bom Tá bom Campeão Vencedor Deus da Jamile Gente Lá do Raul Menino Eu fui lá no baú Tá feliz Tá bom Lá no baú Valeu então João Helio Ponto pra você Cantou Campeão De criança É quem agora Tira É João Helio Eu? É Ela tirou O campeão Passa velho Vai Agora tirou Gente que legal Cadê a música de fundo aí Gente vamos lá Pra agitar Agita 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 Coração Eu sei Aqui primeiro canta Bate 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 Coração Dentro desse velho peito Você já tá acostumado Stop Você já tá acostumado A ser mais trotado A não ter direito Bate coração Oi Coração Pode bater Ah é Aplausos pra nossa cantora Nossa cantora esteve no Faro Gente no Faro Fina Não No Rodrigo Faro Lá Fina Só as pernas do menino Um abraço pra você Faro Estaremos aí logo na Record Beijo Para todos Para todos Para o SBT Todo mundo junto Espera aí Canta agora Coração É Bota ele ainda Pera aí Canta Coração Calma Tô pensando Eu vou lá O papai O papai tá chutando Papai Acho que eu vou Tem muitos cantores Que canta coração Olha aí Liga pro João Melho também Gente Aqui ó Número dele Tá passando aqui embaixo Ó 011 Contato Tá passando ali embaixo 963477416 Decorei É rapidinho Ah Eu não sei Coração Canta coração Vai Chuta aí produção Pra ajudar o João Melho gente Não pode Chutar Coração Olha aqui Tá chutando aqui A produção Vai produção Canta Canta Ele foi lá No José Augusto Ele não ensinou O tempo dele não Ponto pra lá Agora tira Vai Tirou É ele É ele Essa criança Me pegando aqui Essa brincadeira Muito legal Repito Agora Levantou Ela viu antes Feliz Mas canta Que levantou Depois vamos ver o ponto Vai Tem um que é também assim Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Sou feliz Canta de novo Sou feliz Por isso estou aqui Estou no Lara Show E com o João Estou com o Lara Show E o João Eu sei Canta também Valeu Pode ser o trecho da minha música Pode ser Tem feliz Sim Tá bom Nada de tristeza não Por favor Feliz Vamos Seja feliz Levante a cabeça E cante Enche o teu peito De esperança Volte outra vez A ser criança Aplausos Aplausos Música É inédita Ninguém canta Só ele Então empatou Empatado Vou colocar um pra você Aqui tá bom Vou colocar um ponto pra você Um ponto pra você Tá bom Tira agora Tá acabando Já tá acabando Acabou? Acho que acabou Acho que não Tem mais um Tem logo dois Qual? Alegria Levanta a mão e canta Vai Alegria 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 Canta um Canta dois Canta um Eu sei Alegria A produção ajudando Alegria 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 Tem tristeza no teu programa? Não Tem preguiça no programa? Não Tem cansaço? Não Tem desânimo? Não Tem todo mundo triste não, né? Tá bom Então tem o que? Alegria Alegria Canta comigo agora Vamos lá também João Hélio cantou Todos os dois são cantores São apresentadores São tudo São tudo Atua Faz figuração Desfila E sabe por que eu sei essa música? Porque quando eu era da creche Pequenininha Eu dançei essa música Fala assim Quando eu era pequenininha Quando eu era pequenininha Eu dançei essa música Ela cresceu Pois é, né? Ai, que legal Continua pequenininha Ai, meu Deus Vamos lá Então canta Ainda tá valendo ainda o horário Vai rápido Bora, beleza Acabou nosso tempo Liga pra gente agora 011-999-491-8933 Isso Deixa eu ver Entra no Facebook agora A Alcemi Lima Também Lembra do Facebook da tua mãe É Sileide Marques Com S Sileide... De novo Fala de cavar Sileide com S Sileide Marques Sileide Marques Isso Com S de Sileide Sileide com S de Sileide Sileide Leite ou Leide? Sileide Ah, de Leide Tá bom Leide Vai, canta, clube Bora, filha Alegria Alegria Leite Leite ou Leide? Sileide Vamos lá Ai, ai Não sei Alegria Não sei Cinco Quatro Vou cantar uma também Vou lá no baú Alegria Sileide Marques Depois do comercial Nós voltamos Vamos lá Comercial, gente É ao vivo O programa Liga agora Lara Jones E convidado Vamos lá Então Não tem alegria? Não Alegria do senhor É a nossa força Já foi Pô, pulou essa Acabou? Tem uma aqui Deus E agora pulou Piscos Produção Gente, acabou de tocar Acabou de tocar Na hora A gente tira Deus Né? Na hora Primeiro cantor Que ligar Gente Vai, vai Fala você Quem ligar Quem ligar Que agora Fala você O único cantor Algum cantor Que ligar agora Vai vir na próxima quarta De graça Vai O mesmo recadinho O mesmo recadinho Fala agora Põe o número ali embaixo Já pra ligar agora Vai O primeiro cantor Que ligar aqui No programa Lora Show João Hélio Vai vir cantar Na próxima quarta Feira de graça De graça Então vem pra cá Eu decorei O primeiro cantor Que ligar agora Nesse número Contato agora Que tá passando Aqui Lega agora A gente vai falar com você A produção vai entrar em contato Com você Pra cantar aqui De graça Não paga Zero 800 Grátis Gratuito E vai ter participação Do tio Batetinha Gente Vamos trazer lá de Manaus Que eu vou viajar Muito obrigado Um abraço Pro episódio de Manaus Manda beijo Olha gente Vamos lá então Valeu Deus Paga passagem Pra mim Pra Manaus Liga agora Lá era show ao vivo Vamos lá Deus Canta Deus É porque é tão difícil Pra mim Quando eu sonhar Ai meu Deus Esqueci Deus Oh meu Deus Por que é tão difícil Pra mim Vamos lá Vamos lá Vou traduzir pra vocês Crianças Deus Meu Deus Por que é tão difícil Pra mim Quando eu sonhar Me lembrei Que até aqui Sua mão me sustentou Quando eu chorar É isso mesmo Aplausos É agora Deus Ai menino Vocês tem que cantar Músicas de vocês E também Dá 10% Um louvor Sabe quem canta Músicas de louvor? A Joelma Ela canta De 10 músicas dela Uma música do CD dela Ela canta Pro Senhor Tu acredita? Eu A Joelma Obrigado Joelma Eu quero ver você aqui No programa Joelma Do Calypso Agora Joelma Eu sei várias Músicas de Deus Só que aqui Eu lembrei É essa Por causa que Eu escuto muito Muito hino Tem que ter Muito hino mesmo Sabe Davi? Sabe? Ajuda o irmão Ajuda Uma palavra Deus Então tá Já? Tá bom Acabou o tempo Então ó Deus é amor Tralala Três palavrinhas É assim né? Tem mais alguma? Vai vai Tem Vamos lá Ponto Já foi Pra mim Pronto pra você Tem mais um? Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Se tiver eu tiro Entendeu Entendeu? Entendeu Então vamos pra cordinha de novo Vamos lá pra cordinha de novo Bora Vamos pros dados Primeiro um ponto Vamos lá contando Um Dois Dois Pera aí Calma Davi Dois Três Quatro Quatro João L Vamos lá Opa já foi coração Aqui Um Não o coração foi meu Não é dele Não foi meu De volta Três Quatro Três Empata Deixa eu ver se eu contar no dedo gente É quatro com três Ganhou Galera Ganhou Ganhou Galera Ganhou Ganhou então Vamos lá então Passou pra outra Passou Agora produção Agora vamos das bolinhas Ah Das bolinhas Tá caindo tudo Isso Um é aqui das bolinhas Aqui vamos tirar aqui do meio Peraí Você me dá licença Tá caindo os olhos das meninas Os cílios dela É ao vivo gente É o cílio Vamos ver aqui agora Que cílios Foi legal Eu vou ensinar Aqui tem quatro bolinhas Posso ser rosa? Tá pode Pulou pra cá Pulou pra cá Uma música de fundo Pronto só Vamos ver Segura com a mão direita Você vai colocar uma bolinha aqui dentro Eu vou ensinar primeiro Tá bom Peraí Você vai aqui Aqui ó Aqui pra trás um pouquinho Jogou pra cima Se cair dentro Valeu ó Se cair fora Perdeu 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 ok Tem que cair aqui dentro Ó Dentro São quatro chances São quatro chances ok Pode começar Começando com a Lara Vamos lá Lara vai Lara vai Lara Jogou pra cima Bolinha na bolinha Pegou Põe Pega a outra aqui Pega a outra São quatro chances Vamos lá Jogou 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 Perdeu mais uma Jogou 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 rápido rápido Perdeu mais uma Bora Lara vai rápido Vai Joga jogou Ok vamos lá vai Jogou jogou Vamos lá Já pode preparar ele aí Perdeu Lara As quatro Vamos João Ele aqui Vamos vai Entra aqui Vai Ferreirinha daqui a pouco Vai João Vai João Ele vai Jogou Ai quase Vai jogou mais uma Jogou mais uma Aê ponto Volta pra cá Isso Vamos lá mais uma Mais uma Um ponto Ai fora A última A última Quase a minha cabeça Ponto pro João Ele Ponto pro menino Posso aceitar mais uma vez Pode Depois que a gente ouvir O nosso cantor Que ele vai entrar Agora Figueirinha Isso Ferreirinha Ferreirinha Já pode preparar Uma Você fica à vontade Fica à vontade Tá bom Vamos lá Ele entra agora Depois ele entra de novo Vamos lá Ferreirinha Põe a bolinha aqui Põe a bolinha aqui Bora pra pegar as bolinhas Pegar as bolinhas Pegar as bolinhas Vamos lá pegar as bolinhas Ligando e participando Aqui ao vivo Gente Nosso programa Tá bom Se você ligar agora Você participa Ok Já Afastou Vamos lá Afastando pra cá Põe aqui dentro Tem uma aqui no chão Aqui ó Tem uma bem aqui Vamos lá então Vem cá nos apresentadores Eu vou tomar um gulianá E volto já já Tá bom Tá bom Quando a ferreirinha terminar Você vem Tá bom Tchau tchau Eu volto já já Então gente Vamos com o Ferreirinha Vem pra cá Ferreirinha Tudo bem Eita Melhor agora Melhor que essa dupla aqui Peixe Que dupla pesada Tudo bem Maravilhosa Tudo bem Tudo bem Graças a Deus E vocês Muito obrigada Por ter vindo E vamos cantar Vamos cantar Solta o sol de dia Segura Ferreirinha Ferreirinha Fala que eu já Ferreirinha Ela fica na lara Show E João É Ferreirinha Traga na lara Show E João É Eu tô te esperando Você voltar pra mim Estou queimando Mas no fogo Eu não aceito Esse jogo E não vai mais assim Será que você Não entende Não me compreende Que eu te amo demais Por isso Me aloga embora Por favor Não demora Eu quero viver Em paz Pois o meu coração Já está cansado De tanto sofrer Eu já encontrei Paixão Que o meu coração É só de você Pois o meu coração Já está cansado De tanto sofrer Eu já encontrei Paixão O meu coração É só de você Chora Tira Faça o calão Eu tô dentro Chora Meu coração Está te amando Eu tô te esperando Você voltar pra mim Estou queimando Estou queimando Estou queimando Estou queimando Estou queimando Meu coração Já está cansado De tanto sofrer Eu já encontrei Paixão E o meu coração É só de você Estou queimando É só de você Pra mim É só de você Tamo junto No meu nome é estilo dele Vereita, pois aquela gente Fertejando o São João Estou de olho, estou mais feliz Ela vai conseguir servir A lua do meu coração O lã da fogueira, só tanto rojão É uma alegria neste São João O lã da fogueira, só tanto rojão É uma alegria lá no meu sertão São Gabriel Ferreira, do programa Lá é show e João é eu É lindo, lindo Trabalhar o terreno Ferreira, faz a brincadeira Com muita animação O lã da fogueira, só tanto rojão O lã da fogueira, só tanto rojão O lã da fogueira, só tanto rojão É uma alegria neste São João O lã da fogueira, só tanto rojão É uma alegria lá no meu sertão Nossa senhora de mim É uma alegria lá no meu sertão E o lã da fogueira, só tanto rojão E o lã da fogueira, só tanto rojão E o lã da fogueira, só tanto rojão É uma alegria mesmo em São João, O landa fogueira soprando rojo, É uma alegria lá no meu sertão. O landa vestido dele e dele, Depois daquela gente festejando em São João, Eu estou de olho nesta morininha, Ela tem que ser minha, dona do meu coração. O landa fogueira soprando rojo, É uma alegria neste São João, O landa fogueira soprando rojo, É uma alegria lá no meu sertão. A mulher lá tá no meio do terreiro, Faz a brincadeira com muita animação, O São Poneiro tá cantando animado, Amanhece o dia tomando vinhentão, O landa fogueira soprando rojo, É uma alegria mesmo em São João, O landa fogueira soprando rojo, É uma alegria lá no meu sertão. O landa fogueira soprando rojo, É uma alegria lá no meu sertão. Eita menino, O que mais? Eita menino, Eita menino, Eita menino, Que bom, Que bom, Que bom, Que bom, Que bom, Todo mundo aqui É, vem todo mundo pra cá Bora lá Vamos pra mim Ferreirinha, tá gostando de estar aqui? Minha querida, melhor do que isso Só dois dias, tá do lado do... Pessoa maravilhosa que nem você Não existe Coisas melhores Muito obrigada E na próxima vez que você me convidar Vou fazer ao vivo Vou trazer o violão, vou fazer ao vivo Que Deus quiser, viu? É, o negócio aqui tá ficando bonito Tá enfeitado O canal passou, mas tá aqui ainda, né? Ó, gente Até minha amiga ali, ó Tava dançando ali Deu seus contatos rapidão Opa, quer que eu botar ferreirinho Forró e vaquejado é só digitar 11 948 17 47 94 Você leva ferreirinho, forró e banda E leva ferreirinho, forró O trio de forró Fazer as festas juninas, né? Sim Vou enviar pra ela, tá bom? Ela vai chegar na sua casa Ela vai tirar foto e vai agradecer o programa E agora a surpresa E também Ela vai poder vir no meu programa na próxima quarta Ela vem de Osasco E vamos aqui, Gilmar Ele também tem mais surpresa Vamos segurar aqui uma de cada Um seguro verde e eu vou segurar o vermelho Vamos lá, tem mais Vamos lá, então Tem mais, tem mais Dá pro João Um, dois, três Espera aí Um, dois, três Tá bem Tá bem Tá bem Obrigado É da data Querida Muitas felicidades Muitas felicidades Vem pular, vem dançar A alegria está no ar Vamos encerrando o programa de hoje Para o show João Helio Existem por aí tantos corações sujinhos Sujos de pecados que estão sempre tristinhos Cheios de angústia e de solidão Mas eu sei a solução para o coração Só você pode lavar o coraçãozinho Muda a tua vida, deixa tudo bem limpinho Deixe o seu amor invadir teu ser Agora se uma graça é o motivo pra viver Então Lava, lava, lava O coraçãozinho Vai Lava, lava, lava Deixa tudo bem limpinho Vem pra cá Tira a beleza Tira a angústia Tira a solidão Transforma o coração Lava, lava, lava O coraçãozinho Vai Lava, lava, lava Lava, lava, lava O coraçãozinho Lava, lava, lava Tira a beleza Jogou, jogou Tira a angústia Tira a solidão Transforma o coração Vamos com a mão da mão, vamos com a mão da mão, vai É festa Parabéns para todos os aniversariantes do mês É isso aí Está chegando agora março Não é água nem sabão Vai lavar o coração Pulando Só Jesus pode lavar E a paz te dá Deixe o seu amor Invade teu ser E você vai encontrar alegria de viver Tá bom Lava, lava, lava O coraçãozinho Vai Lava, lava, lava Deixa tudo bem limpinho Joga, 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 joga Tira a preguiça Tira a solidão Transforma o coração Lava, lava, lava O que? O coraçãozinho Lava, lava, lava Deixa tudo bem limpinho Vai Tira a tristeza Tira a angústia Tira a solidão Transforma o coração Lava, lava, lava Deixa tudo bem limpinho Vai Tira a tristeza Tira a angústia Tira a solidão Transforma o coração Lava, lava, lava O que? O coraçãozinho Lava, lava, lava Deixa tudo bem limpinho Tira a tristeza Tira a angústia Tira a solidão Transforma o coração Tchau, gente Tchau Feliz aniversário Feliz aniversário Vem, 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 vem Juntinho, juntinho Vem, todo mundo juntinho Tchau, gente Aê, juntinho aqui, ó Aê, dá tchau Tchau Que legal, valeu Obrigado Tchau, gente Liga, liga, liga Lara, sou o João Ali, ao vivo Tchau, tchau Tchau Obrigado.